Vou explicar de uma maneira bem simples aqui como eu me surpreendi com a ótica americana de liderança dentro da marinha deles lá. E também isso aí é de toda força, né? A carreira de praças na marinha americana ou nas Forças Armadas Americanas de uma maneira geral, ela é baseada em contrato. Não existe concurso público para servir as Forças Armadas Americanas como praça. Não existe isso lá. Basta você ter 18 anos, ensino médio completo, foi até onde eu entendi lá. Ensino médio completo que você está pronto para servir as Forças Armadas. Onde a gente vê aqui banca de jornais, lá seria banca de recrutamento. Você entra num shopping, tem um banca de recrutamento, tem um cara fardado lá, selecionado para ser uma RH da marinha. Ô meu jovem, pode ver um jovem, cara. Um casal ali, qualquer coisa. Opa, vem cá. Ele abre o leque. Viste o filme lá do Chris Kyle, do American Sniper, que ele quando viu lá a América ser ameaçada e ele, não, agora vou me recrutar porque eu quero combater esse inimigo. Aí ele vai na banca de recrutamento. Chega lá, tem isso aqui, Navy Seals, mas isso aqui só são para os Forças. Eu não sou de desistir fácil, camarada. E lá nessa banca de recrutamento, esse militar é responsável de abrir o leque para você das oportunidades e você fazer o contrato. Assinou o contrato, você vai para o bootcamp, seja ele no Fuzileiros ou na Armada de lá. Uma vez que você terminou seu bootcamp de quatro meses, você vai ser designado para onde você escolheu. O engraçado é que lá, com 17 anos, você pode escolher a CNV Seals. Você passa pelo processo inicial de formação e imediatamente você vai ser jogado lá encoronado. Você se forma de Navy Seals com 17 anos, cara. E o Navy Seals americano que se forma, ele chega a ganhar 90 mil dólares de bolsa e mais uma casa para agregar família. Mas por que a América trata esse assunto dessa forma? Porque as Forças Armadas pela Constituição Americana foram criadas para operar fora do país, não dentro dela. A América opera em todos os continentes. Então, para isso, precisa de quê? Alguém para botar o corpo para rolo, para se expor no combate. Tanto que tem uma porcentagem dentro das Forças Armadas Americanas que são feitas por estrangeiros, cara. Brasileiros podem chegar e se candidatar para as Forças Armadas Americanas. Tem um processo, tem um caminho. Assim como tem mexicano, tem alemão, tem tudo lá. Que eu observei, inclusive, com esse brasileiro lá. Você vir no Exército, você vir na Marinha. O filho de brasileiros, processo de guimicar. Então, assim... Se você... Uma vez você formado, né? Você abre um processo aí de contrato de cinco anos. Você começa a sua vida ali, vai graduando. Chegar no quinto ano, cara, o camarada vai renovar o contrato. Aí você vai lá, não vou renovar o contrato. Você já salta se graduando. Mas quem te gradua? O ciclo dos sargentos. Que esse ciclo vai indicar você para o comando e o comando vai te graduar. Tanto pode te graduar como te rebaixar. Ou pode te expulsar da Marinha por cometimento de falta grave. Mas se você tiver uma língua estrangeira falada, você já ganha em cima do soldo de 10% a 40%. Se você tiver uma faculdade que favoreça a Marinha, ou você vai ser promovido oficial para responder para a Marinha, inclusive ele investe em você. Se você tiver perfil para passar na faculdade, ele paga a faculdade para você. Mas você vota com o contrato para servir como oficial durante 7, 10 anos pela Marinha, pelo Exército, pela Força Aérea, sei lá onde for. Tanto é que David Gagans, que é o muito conhecido da NVC, que corre toda hora ficar falando, ele serviu as 3 Forças Armadas nas 3 como operações especiais. Ele começou o processo pela Força Aérea, depois foi para o Exército Rangers, ele fez o JTEC na Força Aérea, o Rangers no Exército, e terminou com o Navy SEAL da Marinha Americana. São 20 anos de serviço. Então, assim, tudo lá, e é cultural, tá? Isso não é só nas Forças Armadas, no civil também. Não tem um amparo de estabilidade para você no seu trabalho. Você vai ganhar aquilo que merece e da sua proposta. Olha só que coisa bacana. Então, quanto mais periculoso, quanto mais difícil for o ambiente que você escolher, mais você recebe. Simples assim. É um leque de oportunidades muito grande. Agora, o processo seletivo para te dar meritocracia é muito apertado, cara. Não é uma pessoa só que te julga. Quem te julga lá é um ciclo de sargentos, que tem a responsabilidade, por lei, de fazer esse processo de maneira bem rígida. O processo também na estrutura jurídica, também lá, para dar esse amparo, também é rigoroso.